Sexta-feira na mangueira, salve muito bom Nossa estação primeira ali atrás do gol A Rioca Brasil Amizade brincadeira Toda sexta-feira, frango e rio de janeiro Faz o som da ordem E vou cantar, não subir nada Sabe demais, arrebentar Sem se afobar, vai arrasar Toda sexta-feira, frango e rio de janeiro Faz o som Sexta-feira, frango e rio de janeiro Tá rolando uma sonzeira No caminhão do gol Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Toda sexta-feira, frango e rio de janeiro Faz o som E vou cantar, não subir nada E vou cantar, não subir nada Sabe demais, arrebentar Sem se afobar, vai arrasar E vou cantar, não subir nada 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 E vai arrasar Toda sexta-feira, frango e rio de janeiro Vai cantar, não subir nada E vai arrasar, não subir nada E vou cantar, não subir nada Amém